No programa close do dia de hoje, as notícias mais bombásticas, mais bafônicas, tudo o que tá acontecendo no mundo, tecnologia e a sua apresentadora mais maravilhosa, Monga. Tá, querida, você tá enganada, porque aqui é Morgana Estriônica e eu vou dar dicas maravilhosas nas comidinhas, com sexologia, dicas picantes pra você não estragar a noite com o seu boy na cama, querida. É, esse é o close do dia, né, gente? Vamos lá, maravilhosas! Muito, 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 muito. É isso! Olá, boa noite, eu me chamo Morgana Estriônica. Eu sou a Monga e não é xingamento, é meu nome mesmo. Eu sou o Luna Black, maravilhosa. Arrasou, gente E nós estaremos te esperando Todo sábado Às 21h30 da noite No Close do Dia O seu novo programa de notícias e variedades Onde o Close nunca Acaba, né querida Com certeza, e eu tô animadíssima Para ver a reação de vocês Nas nossas redes sociais, gente Com certeza, tu e tá, gente, Instagram, Facebook É verdade A gente vai responder as perguntas Dos nossos telespectadores Do Twitter com a hashtag Close do dia Bom, minhas queridinhas, vamos começar Com as notícias da semana, né minas Não que sejam tão animadoras Não é verdade? E não são mesmo, Morgana, pois é Uma estrela se apaga na terra Para brilhar no céu Na segunda-feira do dia 4 de setembro Morreu a travesti da família brasileira Rogéria, aos 74 anos de idade Num hospital Da Barra da Tijuca Notícia triste, né gente Com certeza Ela era um ícone, né Ela foi um marco e Maravilhosa Foi uma ativista na causa trans Maravilhosa, gente Lamentável Com certeza Ela desde o início da carreira Ela sempre foi um símbolo, né Na luta contra a homofobia Após o ataque de hackers A nossa linda e maravilhosa Pabllo Vittar Ficou ainda mais conhecida E bombada nas redes sociais, meninas A assessora de imprensa da cantora Comunicou que pretende tomar As devidas providências legais Referente ao ataque criminoso Que ela sofreu em seu canal do YouTube Para quem não sabe A conta da drag queen mais famosa Da atualidade Foi invadida na última segunda-feira Do dia 28 de agosto E no lugar da sua foto de perfil Colocaram uma imagem do Jair Bolsonaro Sem camisa Os hackers chegaram a apagar Até mesmo o clipe de KO Que tem mais 130 mil Milhões de visualizações 130 milhões de visualizações Mas, horas depois Voltou com o mesmo número de views E hoje Tá super mais bombado do que antes Que parece que o tiro saiu pela culatra Não é mesmo, meninas? É, gente Podem tentar Mas a Pabllo é maravilhosa E com ela é KO, amor Com certeza Ela avala Não tem como Agora vamos falar sobre esportes E eu adoro todo tipo de esporte Principalmente os que envolvem as bolas Quem não gosta, né? Bolas Amo bolas Vocês sabem quanto um lutador de UFC Ganha por luta? Pois é Já adiantamos que é um cachê milionário Segundo a publicação do Boxing Scenic McGregor recebeu cerca de 75 milhões de dólares Algo em torno de 235 milhões de reais Na sua luta contra Mayweather No dia 27 de agosto A quantia foi cerca de 8 vezes mais Do que ele ganhou em 9 anos Cerca de 24 lutas, se eu não me engano No MMA Já o seu adversário recebeu 100 milhões de dólares Que vai em 315 milhões de reais Gente, mas é muito dinheiro, gente Pra se matar lá no ringue Gente, mas drag queen já brinca de MMA também? Gente, mas a gente só perde na verdade A gente não tem nada Ai, gente, tá muito errado isso É muito mais, gente, incrível Com esse dinheiro eu comprava uns 4, 5 próteses Gente, você vira... Eu crio réplicas de mim Eu faço, sei lá, faço ovnis, não sei Gente... Eu esporto tomate Não faço ideia do que eu faria com tanto dinheiro Gente, nem sei, eu doar, sei lá, gente Eu sei, comprava um monte de banho Eu sei que não ia estar aqui com vocês, pude Não, e eu, você acha? Ela estaria lá, só viajando, só Você acha, querida? Lincei Tá boazinha, né? Porque eu levaria todas vocês comigo Ah, a gente também lembra, vai É, da que a gente se conhece, Luna É shade, é shade Essa que é shade Ah, tá boa Foi determinado pelo estado da Califórnia, nos Estados Unidos A proibição da entrega de maconha Por drones, tá? Essa nova forma faz parte de um novo conjunto de regras Do departamento de cannabis da Califórnia Que trabalha regulando o uso recreativo da maconha no estado Eles afirmam que esse tipo de mercadoria deve ser transportado por via terrestre Não pode ficar visível ao público durante as entregas E... Sem um sistema sonoro de alarme Gente, mas assim, achei incrível que assim Eu nem sabia que tinha por drone Eu também, querida, entregando por drone Comia por drone, gente Mas eu sou a favor desse negócio aí Terrestre Não, dessa regra aí Da entrega? Da entrega Porque imagina, você tá lá na sua varanda, linda, maravilhosa Tomando seu chazinho matinal Vem um drone e tá Cai um bloco de maconha no seu chá Gente, eu já pedi isso três vezes de aniversário Nunca me veio Gente, mas drone também foi incrível Agora não poder drone, o que aí, gente? Isso que é os Estados Unidos, né, gente? Vem bater por drone Gente, mas... Eu acho que eles têm isso pra manter o controle, né? E tudo mais Gente, mas podia ter esse drone aqui, né, gente? Poderia E ia só ver maconha nessa terra, meu amigo Agora, a nossa repórter Foi à rua pra conversar um pouco com as pessoas Sobre o universo das drags Gente, eu quero só ver o que essa louca aprontou Quero ver babado Vai ser confusão Babado, confusão Babado, confusão Então vamos lá, gente Roda aí a entrevista É você não, mong É lá, entrevista lá Roda lá, gente Roda Tá ótimo Vamos ver como foi essa história Não, porque tem gente que se acha a Fátima Bernardes, né? E daí bota na frente de uma câmera e a pessoa fica Olá Eu sou a Chica Didi A repórter do Close do Dia Valeu? Olá, como é seu nome? Flora Flora, você tem filhos? Não O que você faria se um filho seu se assumisse homossexual? Eu ia apoiar ele Ia ficar do lado dele Porque ele precisasse E não ia ser contra Igual muitas mães são E se ele se assumisse heterossexual? Também ia apoiar do mesmo jeito Ia apoiar as escolhas dele E é isso E se ele se assumisse torcedor do Corinthians? Corinthians não Olá, a gente tá aqui com o nosso entrevistado Ele vai responder perguntas muito especiais Como é seu nome? Irineu Você não sabe nem eu Essa pergunta ainda não foi a pergunta especial A pergunta especial no caso é Você seria uma drag queen? Eu seria sim Desenvolva e justifique sua resposta É porque assim, elas são muito fabulosas Tipo, são ícones hoje Tipo, nessa sociedade atual Arrasou Muito obrigado, Pedro Gratidão Gratidão Momento internacional Estamos aqui com A Constance Seus nomes são de onde, Constance? É francês, mas eu sou daqui Arrasou Constance, queremos saber Conta pro pessoal de casa Qual que é a diferença entre uma drag queen E uma pessoa transgênera? Bom, da maneira que eu entendo Drag queen é uma performance artística E não necessariamente tem que ser uma pessoa trans Performando isso Mas pode ser também É verdade Quer dizer, às vezes não Uma pessoa transgênera é uma pessoa que não se identifica com o gênero que foi dado a ela quando ela nasceu Então não se identifica dentro do espectro binário necessariamente Pra mim é 10 O papo é muito sério Oi? Ai, perdão Agora o papo é muito sério Ana Qual que é a sua opinião sobre a cura gay? É uma babaquice Porque não existe cura Porque não é doença E qual que é a sua solução pra maquiagem ruim? Demaquilante Demaquilante, pessoal do estúdio Estamos aqui com a... Daniela 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 está morrendo de fome Então a gente vai fazer essa entrevista bem rápido Bom, eu já comi um lanche nos anos passados Mas agora eu tô morrendo de fome e quero comer Daniela, você sabe o que é um drag king? Um drag king é uma mulher que se veste de homem Blim, 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 blim Ponto para o time das meninas Uau Pessoal do estúdio Aprende com a Daniela como se comporta na frente de uma câmera Gente, eu acho que eu não entendi nada Eu não entendo o que essa repórter fala Pelo amor de Deus Ela é em Espanha, né? Ela é em Espanha, meu amor Mas o mais legal é o povo falando Pelo amor de Deus, quem colocou essa mulher na televisão? No meio das bonitas tem sempre alguém que destrua Não é mesmo, Luna Black? Oi, querida, tudo bom? Terra das oportunidades, gente Tem que dar lugar pra cada um E o povo falando, gente? Você achou que o povo gostou? Ai, gente Você acha que o povo tá muito aberto? Eu acho que esse povo, ele é aberto, mas ele se fecha na hora de falar Acho que falta um pouco do desempenho da repórter também, né? Tá, eu acho também O cidadão, pessoal O que você achou, Luna? Conta pra gente Eu achei que foi o que foi, né? A gente tem que ter que perguntar Quando que foi, volta o que volta É se pé em Deus e vamos fazer melhor no próximo Mas eu acho que o povo tá melhorando O povo tá melhorando Tá mais aberta a questão da drag Tá mais curiosa, a mulher que se monta mais agora As mulheres tão querendo Que elas vejam isso todas montadas Elas fazem maravilhosamente bem Com certeza Acho que as questões sociais e psicológicas São um pouquinho diferentes Mas a gente tem... O intuito da drag é sempre o mesmo, né? E drag é uma arte com abertura pra todo mundo Com certeza Não tem como restringir Não só na questão da mulher fazer drag Mas também tem muitas mulheres que estão cansadas dos tutoriais de maquiagem comum E vão assistir os tutoriais das drags Com certeza Porque além de ser divertido E tudo mais não fica como Oi, meninas, tudo bom? Com certeza Ah, mas sempre é bom Oi, meninas, tudo bom? Tudo bom, tudo, tudo, tudo bom Maravilha, gente Hashtag, drag, six, data Oh, arrasou, Lona Maravilhosa Lona criando hashtag Maravilhosa Isso aí dá dinheiro, Lona criando hashtag Faz bombar Faz bombar Bombar é ótimo Bombar, que maravilha Para, histrionica Isso aí é um problema seu É, meu A senhora tem que tratar Tem que tratar, eu sei disso Pra, histrionica Pra, ó, gente Agora, mas a hora é agora, gente Agora a hora é mais legada do dia Ainda não acabou não, gente, tá? No próximo bloco eu vou mostrar Quer dizer, eu vou dar dicas Bem gostosinhas No nosso quadro Comida e sexologia, gente Segura, já que já voltamos E olha, segura aí a ejaculação, hein Pelo amor de Deus A gente já volta, tá? Beijo, até mais Comecei Gente, chegou a hora mais aguardada Comida com sexologia Eu vou te mostrar alguns alimentos Que a gente encontra na feira No mercado Em qualquer lugar E vão ajudar A animar a sua vidinha Você que só que tá meio morta Tá meio marasmo Vai esquentar Que isso aqui que é uma beleza É o seguinte Vamos começar, gente Com alguma coisa bem interessante Que eu nem sabia disso Que eu só uso só na cozinha Pra temperar as coisas, né? Gente, o alho Tem noção? O alho A água feita do alho Tem substâncias Que aumentam a libido feminina Sabia? E aumenta a circulação sanguínea Do homem Ou seja, né? Bombô O negócio Outra coisa, gente Ah, isso aqui a gente já sabe, né? Chocolate, né? Hum, chocolate gostoso Por sua vez Ele ajuda a combater Um dos piores inimigos do sexo Sabe o que é? O stress, gente É muito trabalho É muita correria E a gente fica muito estressada, né? Então, mas o chocolate Ele tem substâncias Que aumentam a produção de serotonina Que é um hormônio Responsável pelas sensações do prazer E da felicidade Não tem como ficar triste Com chocolate, né, gente? Eu quero comer esse negócio todo aqui Hum, que delícia Muito bom Outra coisa interessante É o mel Doce mel, gente Mel, que delícia Mel, mel Muito bom o mel, né? O mel é rico em vitaminas No complexo B Assim ele melhora a saúde Sexual de todos Tendo um aroma muito estimulante Delícia E aumentando a concentração De testosterona do homem Gente, ó Hum Hum, que delícia Isso aqui, gente Gengibre Ele é muito bom pra saúde Além de ser bom pra saúde A gente sabe que a gente tá com aquela Deu aquela engasgada O gengibre Mas ele estimula a circulação E a irrigação Dos órgãos genitais, gente Circula que é uma beleza E fica irrigado E fica forte Duro Né? Outra coisa que prolonga a ereção Entendeu? E também a lubrificação feminina Morango, gente A cor vermelha da paixão Eles são ricos em vitaminas Potássio Vinco E aumenta Sabe o que? Impulso sexual, gente Hum É muito gostoso Hum Eu tô sentindo já Um impulso aqui Vim, gente Sabe? É uma delícia E de preferência Com chocolate, sabe? Você pega com chocolate E coloca no morango E aí o efeito aumenta É uma liberação É uma delícia Hum É muito gostoso, gente Vamos transar Vamos ser felizes Porque o mundo tá muito triste É muito chato É muito mimimi É muito blá 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 Falta sexo, gente É isso Sexo anima Vamos transar Vamos pegar morango Vamos pegar aveia É festa, gente É delícia Gostoso Vai, transa Delícia Então Arrasem Arrasem Delícia Delícia Beijo Tá bom, gente Chega Quero transar agora Tchau Tchau Morgana, querida Que babado é esse? Eu não sabia nem metade das informações Gostou, gente É alho, é morango, é gengibre E você não sabia de tudo isso? Fiquei chocada Gente, eu já acho que vocês não podem usar morango, né? Porque se aumenta o apetite sexual Gente, eu sou especialista nisso Eu amei fazer isso Eu sou especialista total Então eu já tenho essa prática, né? Da feira, do mercado Eu sempre faço as coisinhas E o gengibre eu não sabia Na verdade, pra mim Gengibre e alho, né? Eu não sabia Então agora eu taco tudo no gengibre Taco o alho, gente Ó Chocolate, eu não sabia Como chocolate Gente Ah, mas chocolate é aquela coisa já Tem uma coisa mais, né? Da sedução Ele já vem com a função Contra o estresse na embalagem É, cara? Já fez sexo com chocolate? Assim, você já colocou no boy Na verdade, eu tô pensando em entrar no chocolate E me oferecer ao boy Nossa, aí é incrível Eu já tava achando que a senhora tinha comprado Sei lá, um coelhinho de páscoa, né? Sim, fundi de drag Fundi de drag, gente Fundi de drag Vocês nunca viram fundi de drag? Não Depois eu mostro pro meu peça de sexo Fica aqui embaixo, amor E é quentinho Ai, eu gosto, gente Mas, gente, agora a gente vai ver O que os telespectadores mandaram pra gente Com a hashtag Closedodia no Twitter Gente, o cara sabe O que rolou, gente É, a gente não sabe nem o que esperar Nunca, nunca sabemos, né, Luna? E aí? Meu nome é Nicolas Eu sempre tive vontade de me montar Mas eu tive coragem Eu tive medo e tal Eu queria saber como foi a primeira vez de vocês Se foi mais... Assustador ou mais encantador Obrigado Olha lá, gente Tão curioso sobre a nossa primeira vez de drag Se foi assustador, realizador E aí, Luna, vamos começar pela saca Que a senhora já tava falando disso, né? Você tava falando disso, né? De primeira vez De drag Você já fez com quantos? Gente, mas a primeira vez... Assim, eu tava... Foi no banheiro da balada mesmo Gente... Tava bem louca Mas assim, é a primeira vez de drag Ou é a primeira vez saindo de drag? Será que a gente entendeu certo? Eu acho que a gente entendeu certo Porque é difícil de rapar em sexo Assustador e realizador Primeiro é assustador Mas depois vocês irrealizam Exatamente Né, querida? É a primeira vez um pouco assusta Depende, né, vem? Depende do que você... Você vê, né? Na verdade, a primeira vez assusta A outra parte, né? Porque a gente tá louca, maquiada Mas sabe o que tem um negócio? Eu imaginava que quando a gente saísse de drag Os caras não fossem chegar E chegam E chega, gente É incrível É incrível O número de héteros é surpreendente De héteros De héteros Hashtag, né? Falso héteros Meu ex-namorado é hétero, gente Daí Faça de drag, faça sem drag Saia de drag, desmonte Mas faz com proteção, amor Que deve estar fluindo Com certeza E aí é o que mais importa É o que mais importa Com três drag Mas pode fazer Tem que gastar, gente Eu não vou nem levar Quando eu morrer Eu não vou nem levar Porque não vai nem mais ter Porque eu quero acabar aqui A gente vira Porpurina, né? O meu já tá no final Já? Potinho com a brocal É o restinho do brocal, gente Mas não vou levar nada Ai, gente Bom, meus amores Tudo que é bom dura pouco, né, gente? Estamos acabando por aqui Por hoje Mas a gente se vê logo No próximo programa, né, gente? Foi muito bom estar com vocês Maravilhosas A senhora tá acostumada Com a ejaculação precoce, né? Pra durar pouquinho Ai, não Eu gosto de várias ejaculações Mas foi maravilhoso, gente Foi maravilhoso E se tivesse só eu Seria mais legal Ah, pra calar a bota Ela acredita, né? Vamos falar Eu acredito Vou te tacar fora daqui, querida Tenta, querida Hashtag iludita Hashtag iludita Hashtag maravilhosa Hashtag sai Hashtag change Sai Bom, meus amores Tudo que é bom dura pouco, não é verdade? Estamos acabando por hoje Mas logo a gente se vê no próximo, gente Nosso programa, né? Nosso programa Close do dia E agora vamos usar com a indá Que tá difícil Porque aqui é tudo travessivo Com certeza Tudo drag Gente, um beijão Até a próxima Maravilha Uhul